Bom, a mim foi muito duro quando eu larguei nesse arco. Eu tomei a decisão de não me dera, porque eu também tenho polêmia aqui, já estava esperando uma linha viva na célula. O meu cavalo tem esse personagem, mas eu não me deram uma boa ideia. E aí E aí O que é isso?